A Casa das Artes em Arcos de Valdeves recebeu este fim de semana a peça Insónia de Fernando Mendes. O humorista esteve a solo e encarnou na pessoa de Custódio Reis, um vendedor de vinhos e licorosos que vive com a corda no pescoço. É uma peça que é uma peça, que é uma peça que é uma peça e a peça vai ser a peça. Se não falamos da peça, não vamos aqui falar nada. Portanto, se há uma peça que há um rapaz que vive sozinho, rapaz, com 50 tal anos, e o pessoalzinho que a mulher o deixou, é raro acontecer neste país isso, depois tem que comer elatados porque não sabe fazer comida, que é raro, acho que fica sozinho que isso aconteça. Tem que passar a ferro, tem que ir trabalhar o dia a seguir e a roupa está desengumada porque a mulher se pirou, é raro que isso aconteça também em Portugal. E então passa a vida sozinho, às vezes triste, às vezes mais contente, vê muita televisão, que é raro também um homem que fica sozinho que a mulher o deixa ver televisão. E a peça é isso, é o dia-a-dia de muitas pessoas que hoje se divorciam, que a mulher se vai embora e o filho também vai embora e ele fica sozinho em casa. E tem que fazer aquelas litros todas, quer dizer, tentar fazer, fazer deveria fazer, mas tenta fazer e depois logo sei se faz bem, se faz mal, mas isso é preciso as pessoas virem ver a peça para eu não estar aqui a dizer tudo como ela é, não é verdade. O espetáculo esteve em exibição ao longo de todo o fim de semana. Nunca trabalhei em Arcos Lá de Vez, portanto é a primeira vez, espero que tenha corrido, como corre sempre bem no Norte, o Norte, não é para vocês estarem aqui, corre sempre bem. Estivemos no Porto, no Sá da Bandeira, um mês e tal, sempre cheios e o público quer rir muito. Espero que aqui aconteça a mesma coisa e que o público saia satisfeito de ver uma peça, porque estou sozinho, não é fácil estar sozinho, sempre a ver televisão, muitas vezes a ver televisão, mas sozinho em palco, é a primeira vez que isso acontece. Espero que as pessoas se divirtam, que é o essencial. O auditório lutou de arcoenses para acolher Fernando Mendes. Muitas gargalhadas, aplausos e animação ao longo de todo o espetáculo que deliciou quem assistiu.